. 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 Olha o foguinho Olha amigo Mas como é que a bicha entrou aqui? A minha porta Ah, é uma armadilha aqui Abre aqui, ele passa lá Fiz um arapuca que nós fizemos lá E uma torrinha aqui, uma torrinha nessa arapuca Nós fizemos uma arapuca lá, William Um pouco pra fazer uma arapuca, né? E a pula é encantada E a pula é encantada